Nhi-va! Com certeza, o assunto aqui se complementa, né? Porque a vaquejada está atrelada a cavalo e cavalo tem que estar atrelada a vaquejada e tambor ao esporte. Maravilha. Ô Tiago, já está tudo pronto, quase tudo pronto para a vaquejada que acontece em fevereiro. É, está quase tudo pronto para a vaquejada de fevereiro, né? A vaquejada do Portal de 18 a 21 de fevereiro. Então a gente já está nos últimos arremates para que a festa aconteça e marque para todo mundo. Seja uma vaquejada que chegue para marcar. Bom, falando de vaquejada, vamos fazer o seguinte. Vamos rapidinho no Cariri Paraibano mostrar uma vaquejada que aconteceu na cidade de Boa Vista. Eu estive lá com a equipe, mostrei essa festa bonita do sertanejo. Acompanha comigo agora como é que foi. Daqui a pouco eu volto para falar dessa festa aqui que vai ser porreta. A vaquejada do Parque José Marinho Falcão em Boa Vista, na Paraíba, aconteceu no dia 5 e 6 de dezembro de 2015. É o seu Ricardo Falcão que reúne a família e os amigos para essa vaquejada que já é uma tradição aqui pela região. Foi um período marcado pela estiagem, minha gente, o que dificultou um pouco para a realização aqui dessa competição. Não é mesmo, seu Ricardo? É, com certeza. A gente tem uma dificuldade grande. A gente faz porque tem que fazer e gosta de fazer, mas o custo é alto. A gente está puxando água para aqui 40 quilômetros, água de boa qualidade. E ainda que a gente está conseguindo 40 quilômetros. A gente agradece a Deus por essa sorte de conseguir. Para os vaqueiros, o principal mesmo foi a qualidade da boiada e a organização, que prima pelos horários. Estou aqui de novo com a nossa equipe para prestigiar a vaquejada do nosso amigo. O diferencial dessa festa aqui, pelo jeito, além da boiada, ele tem um horário muito bom, né? Muito bom. Aqui no domingo, a tarde está encerrando tudo, a gente já está em casa. Está de parabéns aqui o pessoal. É, até assim não. É uma festa organizada, boiada padronizada, pista boa. Aqui é tudo sobrando. Graças a Deus a festa é boa. Foi a primeira vez que você vem nessa festa, Laino? Não, desde a inauguração. Todo ano a gente marca presença aqui na festa do nosso amigo Ricardo. E uma boiada especial dessa, a gente não deixa de vir por nada no mundo. Já virou tradição a festa aqui, né? Não, é boa demais. Todo ano a gente está aqui envolvido, independente do compromisso que tiver para fazer. Pai, aqui a gente está achando uma festa muito boa aí, boiada excelente aí, organização 100%. Estamos aí tentando a batalha aí para ver se consigo bater assim e para ir para a disputa. O sol não está atrapalhando não, né? O sol está quente um pouquinho, tá? Mas é assim mesmo. É uma vaquejada muito boa, já acho que é a terceira vez que eu venho aqui e sempre uma boiada muito boa, um horário muito excelente, que sempre aos domingos, cedo da tarde, a gente está indo embora. São Ricardo tem uma preocupação especial com a boiada, minha gente. Água e ração não faltam. E por isso mesmo, na hora da descida, os bois estão sempre fortes. A boiada, com certeza, a categoria aberta, a boiada desse ano está melhor do que o ano passado. Não é que o ano passado, que o ano que passou, seja uma boiada ruim. É uma boiada mais forte, é uma boiada móbral, mas que dê mais peso e mais velocidade. Mudou só isso, eu diminuí apenas o peso da boiada. A primeira categoria a disputar foi a dos aspirantes. Vamos acompanhar algumas descidas. Alto visão, dessa turma, tá para a turma, vai no boi. Representando, representa o Parque Lula, Coutinho. Chegou! Valeu, mãe. Vem seguindo aí, dessa turma, tá para a turma, vai no boi. Vai representando o Rancho Maravilha, que apresenta o Buqueirão na Paraíba. Vai neguinho, desce, vai para baixo, a Bostezinha Meridionais. Vai no boi. Desce a turma, tá para a turma, vai no boi. Aí desce, nego, boteiro, a Caldo Lula, recebe, faz a volta com o feronótono de Santa Cruz do Capitão Aríveis. Aí é 33, descendo, vem a Nilson, vem a 126, vai nego, boteiro. Vai no boi. No final, o resultado ficou assim. Em primeiro, Flávio e Neguinho de Maria, de Boqueirão, na Paraíba. Em segundo, Hugo Benevides e Leto, do João Pedro Ranch, Boa Vista, Paraíba. Em terceiro, Diógenes Marculino e Jonathan Marculino, do Parque Arco-Íris, Barreiras, Paraíba. Em quarto, Felipe Tibúcio e Rodinha, do Aras da Paixão, de Fazenda Nova, Pernambuco. E em quinto, Eliakim e Nego Monteiro, de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Enquanto os vaqueiros se preparavam para a disputa do aberto, eu fui conversar com o Elvis, do Parque Crédito e Deda, que nos falou da sua vaquejada que acontece em julho, já com novidades. É, eu estou ainda conversando com o pessoal, mas está bem encaminhado, a gente vai marcar a reunião. Se Deus quiser, vai ter aí uma boa etapa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora, até quando você divulga valor de premiação e as atrações dos shows? Agora, no mês de fevereiro, já vai estar tudo pré-definido, as bandas, as atrações, a premiação, já vai estar tudo pronto. Total cobertura da sua companhia do vaqueiro. Para o secretário de Agricultura de Boa Vista, a vaquejada ajuda muito no fomento econômico do município. É, Ricardo é um herói, né? Uma seca dessa, brava dessa, realizar essa grande festa, né? Pode dizer que ele é um herói. E para o município, isso serve de ex-para o município, né? Porque ele que não queira, ele está trazendo lucro para o município. Muito bom, né? A categoria aberta foi a última a disputar. Vamos ver aí alguns vaqueiros na pista. 419, tá na pista, vem a dupla, se abrazendo, trabalha, fala, vai, vem, vai, volta, volta, vem, Jorge. Vai, Sandro, descendo, tá na pista, vai, sendo, trabalha, vai, na cara do gol, já passa a volta. Vem, volta, 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 Jorge, vem a 420. 419, vai para a faixa, derrota do dedo, já, bom, ganha, dupla, cai. Vai, descendo, vai, tá na dupla, vai, tá na dupla, vai, não, porra, vem, descendo, vem, quer me, vem, vem, nada, agora, para o rio. Dupla, que se abrazendo, vai, tá na dupla, vai, não, porra, vem, vai, 430, tá na pista, ele desce, vai para a faixa. Vai, descendo, chama na mão direita, vai, cai. Valeu, boa, descendo, vai, trabalha, vai, trabalha, vai, vai, mero, vai, na pista, vem, volta, volta, rodinha. 415 da pista, em nome da Farquí, Jarono, Opusão, solta a cruz, volta, rodinha, rodinha, para o rio. Vai, mero, descendo, vai, mero, fala a pista, dessa, a dupla, vai, descendo, melo. Valeu, boa, se abrazendo, vem, lá. Sandro, Figueiredo, está na pista, trabalha, vai, na cara do gol, já passa a faixa. Representa a Paraíba, representa o Parque Paulo Figueiredo Vem numa foto a Jorge Tendo o Figueiredo, vai pra faixa, vai descendo O resultado final ficou assim, minha gente Em primeiro, Mavia Evo e Joelso do Parque Buriti, de Ingá, na Paraíba Em segundo, Alex Xavier e Geraldo Júnior Representando o Parque Horácio Pereira, de Gado Bravo, na Paraíba Em terceiro, Leonardo Filho, Grosso, com Crispo na esteira Parque Eras, Gilderlã Bispo, de Monteiro, na Paraíba Em quarto, Nego Monteiro e Carlinhos Santos, de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco E em quinto, Geraldo Júnior e João Eduardo, de Lagoa Seca, na Paraíba Uma festa bonita, em que seu Ricardo agradeceu o comparecimento de todos E ainda falou aqui pra companhia Olha, peso, Jataúba, Santa Cruz, amigos de vaquejada, companheiros que eu sempre visito E esse pessoal, um pessoal fiel, um pessoal que eu vou à corrida dele com todo prazer Suos amigos e todos estão aqui Obrigado por ter convidado a companhia do vaqueiro pra estar aqui mais um ano Com certeza, é um prazer, no passado não pôde vir por outros motivos Mas sempre é um prazer você estar aqui, né Fazendo essa cobertura tão importante, com essa audiência nacional Em dezembro tem mais, e você é nosso convidado, vice A companhia do vaqueiro volta pra mostrar essa festa pra todo o Brasil Tô de volta aqui no Aras Fábio José Não esquece que em fevereiro tem festa, quando é que é mesmo, hein, Tiago? Relembra pra gente, verdade? 18 a 21 de fevereiro Festa com o portal Vaquejada, pelo portal Então, é uma prova de 300 mil reais em prêmios Esperamos todos os vaqueiros do Brasil aqui no Parque Itas Palmeiras Aras Fábio José Bom, e claro que com vaquejada, quem gosta de vaquejada tem que ter grandes garanhões E esse rapaz aqui tem uma mania de só comprar o que tem de melhor na vaquejada Você tem três hoje aqui que todo mundo quando fala, né, faz reverência É, com certeza, ultimamente nós trouxemos pra o Aras o Troiafite Que é um animal que todos conhecem, já tem um Grand Picks, inclusive, dele É próprio dele, na época que ele estava com o Duda e com o Lucas Mendonça Nós trouxemos em parceria com o LM Depois temos uma grande aposta que é o filho, o neto do Apollo VM Com o Elcheide Zorreiro, que é o Apollo Del Rancho, filho da Quimera Vista E temos o Monfire, o Vef Monfire, que é um garanhão que nós importamos nos Estados Unidos Mas dirigido pra o tambor Mas que também estamos fazendo uma grande aposta pelo perfil do cavalo E com certeza ele vai nos dar muitas alegrias também na vaquejada, em breve São estrelas reconhecidas hoje em todo o Brasil vaqueira Aliás, em todo o Brasil do quarto de milha Eu vou pedir pra vocês esperarem só mais um pouquinho Porque agora a gente vai acompanhar a posse da nova diretoria da BEVAC Que aconteceu em Campina Grande, na Paraíba Eu estive lá e conferi tudinho pra mostrar aqui no programa A posse da nova diretoria da BEVAC Aconteceu no dia 22 de dezembro do ano passado No restaurante em Campina Grande, na Paraíba Chefes de equipes, promotores de vaquejada e diretores de associações e circuitos Prestigiaram esse evento que apresentou o Paulo Filho O Cuca, que é vaqueiro, empresário e criador Como o novo presidente da Associação Brasileira de Vaquejada Acho que o foco hoje principal da BEVAC Continua sendo a legalização do nosso esporte Através de Brasília e batalhando pra vaquejada Ser uma vaquejada legalizada E dando os andamentos Cada tempo focando em alguma novidade Pra melhorar pra vaquejada Mas não deixa de ser o foco ser a legalização da vaquejada Os presidentes de associações falaram sobre a importância de ter Paulo Filho Como sucessor de Marcos Lima à frente da BEVAC Nós estamos com a associação a nível estadual Pra brigar pelo nosso esporte a nível de Piauí Mas a gente precisa da BEVAC pra lutar pela gente a nível Brasil E a gente veio aqui pra esse evento pra dar a nossa amostra de apoio E vai levar o que for de mudança do regulamento Pra gente tá seguindo 100% o regulamento da BEVAC lá no Ceará também É um cara muito envolvido aí, desde muito tempo E tá na causa aí pela vaquejada E eu acho que é importantíssimo aí Esse cargo dele dentro da BEVAC É, Cuca tá chegando aí pra fazer parte O Marquinho vai ser o vice, vai continuar também Nessa luta que a gente tem hoje Que é a regulamentação da vaquejada E a legalização É uma pessoa do meio Convive com vaquejada Tem um filho competindo É criador Escolheu se doar por mais dois anos aí Dentro desse projeto que a gente tem certeza Vai ser um dia comemorado O diretor jurídico da associação, Leonardo Dias Falou dos avanços conquistados pela BEVAC nos últimos anos O caminho da regulamentação do esporte Através de lei Através de um regulamento unificado Que visa exatamente Proteger os animais Atleta e conhecedor da vaquejada Moacir Neto Que já esteve à frente do circuito maranhense Falou da importância de regras uniformes Respeitando a regionalidade do esporte Na verdade em alguns campeonatos Pequenas regras e pequenas mudanças regionais São aceitáveis Mas uma base séria Uma base coesa Para que a vaquejada tenha um regulamento unificado Eu acho que é o grande caminho da vaquejada Com relação a regras Deve mudar alguma coisa em 2016? Dentro do que a BEVAC tem De benefício, de proteção aos animais? Vai, vai ter mudanças É uma mudança que A gente tem que aderir A gente tem que aderir Como tolerância zero A cauda Não vai ter mais retorno Vai ser tolerância zero E isso está fortalecendo também A gente trabalhar Em cima de Fazer o protetor de cauda O deputado federal pela Paraíba Efraim Filho Esteve presente no evento E falou da parceria ABEVAC Com alguns congressistas Que defendem o esporte vaqueiro A parceria com a BEVAC Ela é essencial Com a instituição do Congresso Nacional Dentro das ações do Supremo Tribunal Federal É preciso ter uma representação institucional por trás E o trabalho da BEVAC é essencial Para mostrar para as pessoas Que tomam as decisões nesse país De que há quem nos defenda Organizadoras de algumas das principais vaquejadas do Brasil Bem como vaqueiros e empresários Também estiveram participando do evento E falaram da nova diretoria Inclusive da fiscalização das novas regras Bem como do bem-estar animal A vaquejada tem que moralizar Principalmente as vaquejadas grandes Que já são organizadas Procurar ver se as pequenas também Se enquadram no termo da BEVAC E nós, proprietário de parco, vaqueiro Temos que ajudar ainda mais a BEVAC A construir uma associação mais forte E eu acredito agora que com o CUCA Junto com o apoio que o Marquinhos está saindo Vamos fortalecer cada vez mais a associação A BEVAC vem fortalecendo o esporte Cada ano que passa Fortalecendo a questão de regra De maus-tratos de animais Que suas graças a Deus não existem E o esporte só tem a crescer com isso E CUCA não poderia ter nome melhor O criador de nome Tem Paulinho competindo em todas as vaquejadas Está sempre dentro Amigo dos vaqueiros Você vê mesmo que isso aqui é um evento Para reunir toda a vaquerama O dono de parco Para surgir um regulamento novo no próximo ano Bom, e que desejar então para a vaquejada E para a vaquerama em 2016 Já que a chuva começa a graciar toda a região nordeste Exatamente E vamos rezar para chover Para ter grande vaquejada E cada dia mais a BEVAC vai tentar Fazer um elo entre o vaqueiro Dono de parque, chefe de equipe E a BQM E o esporte E tentando fortalecer Sempre a vaquejada Agora é a união de todos Em torno da BEVAC Para que a vaquejada Seja reconhecida nacionalmente Como cultura e esporte Quando eu vim da minha terra Foi com dor no coração Voltei, voltei para esse Aras espetacular Dá só uma olhada nas imagens aqui do Aras Algumas fotos que foram tiradas aqui por mim mesmo Mostrando pista Isso aqui o senhor fez para que se tenha realmente Todos tenham um padrão De como se deve ser tratada a vaquejada hoje É um esporte que está sendo Agora com certeza vai ser reconhecido E tem que ter os animais Conforto, tem que ter os vaqueiros Conforto, tem que ter o público Que vem assistir Conforto Tudo de bom Que se possa oferecer Da melhor forma possível A gente já está com essa vaquejada em fevereiro Estamos já Só definindo datas Para fazer outro portal Com o GP Troia Fit No segundo semestre Final de ano A gente já está com eventos Associações de Sergipe Que seria o encerramento do ano deles Aqui também no parque Então a gente quer fazer tudo Para que o parque Tenha visibilidade Não vai sair daqui não Nem você, nem seu gerado Que tem mais um evento Que aconteceu lá no Cariri Paraibano Que foi a entrega do prêmio Melhores do ano de 2015 Eu estive lá e olha Os melhores vaqueiros Da pega de Boi no Mato Também estiveram lá Recebendo seu prêmio A entrega do prêmio Melhores do ano do Cariri 2015 aconteceu no dia 19 de dezembro Em Monteiro, na Paraíba Vaqueiros, vaqueiras, criadores Parques e colaboradores Foram agraciados como referência Do Cariri em 2015 O Roberto Locutor e o Chova São os responsáveis por essa festa Motivo de orgulho da vaquerama da região Nilson, há oito anos atrás Eu comecei esse evento Aqui na cidade de Monteiro Distribuindo 40 troféus Para os vaqueiros Hoje nós estamos homenageando 70 pessoas Entre criadores Donos de festa de Boi no Mato Donos de parques de vaquejada Juiz, locutores O vaqueiro do mato O artista, verdadeiro artista Que foi ali do vaqueiro do mato Onde começou a vaquejada O Cariri hoje é forte Tanto na pega de boi Como na vaquejada Você vai ver a pega de boi A importância de hoje O pessoal está aqui dentro Você vai ver A importância muito grande Esse pessoal Todos eles Estão aqui Aqui recebendo esse prêmio Porque são vitoriosos São merecedor E eles estão aqui Junto hoje Uma verdadeira confraternização Alguns dos premiados Falaram aqui para a companhia É um orgulho para a gente Poder vir aqui Receber essa premiação Fazer uma confraternização Entre amigos Parabenizar aí Roberto Chouva Por esse incentivo É muito bom A pessoa saber que Sempre está entre os melhores Do Cariri Sabe que Está se destacando sempre O ano foi muito bom para a gente Graças a Deus Eu estou aqui também Entro no meio do amador Representando também aqui Uma escolinha que eu tenho De aluno As mulheres correndo Vaquejadas Vem representar aqui também Em Monteiro Aqui na Paraíba Está tudo bom Graças a Deus É importante demais Troféu E ser campeão É importante demais E mais no Cariri da gente É que é importante Mais ainda Aqui é muito importante Principalmente para eu Que sou daqui De Sumer Cidade vizinha De Monteiro Aqui é Fazer como Marcelo Locutor Aqui é o Cariri da gente Com certeza Com mais água Que é o que a gente mais sofre A parte da água A gente vai poder dar mais apoio Ao pessoal dos caminhões O pessoal vem com as famílias Para participar da vaquejada Enfim Chovendo Tudo melhor Isso é Muito gratificante Quem está hoje aqui Para receber um troféu desse Como o melhor do Cariri Não é isso Autoridades políticas do município Também prestigiaram o evento Nós somos uma cidade Somos um celeiro De grandes artistas Cantores E etc Mas Cantores Artistas Juristas E aqui está Eu acho que de parabéns Todos De realmente Dar essa volta Por cima Desse momento Triste Crítico Que estamos todos nós Passando Para fazer E ser grato A todo esse momento Que se passa Que eles passam Que todos nós passamos Destaque para os melhores Da pega de boi no mato O vaqueiro Heitor De um buzeiro Na Paraíba Foi o melhor De 2015 Daqui eu dedico Para a minha família Meu carro Que é muito bom Isso é um grande incentivo Eu que sou fã Numero um De pega de boi no mato Então Já fui convidado Outros anos Para fazer parte desse evento Não podia Mas esse ano Eu fiz questão de vir O Aras da Paixão De Fazenda Nova Pernambuco Foi escolhido o melhor Aras da região Pelo investimento Apoio e participação Na criação e eventos Olha eu aí Recebendo o prêmio Representando Robinho Pacheco Outro destaque Foi a família Cordero e Caldas De Sertânia Pernambuco Bem perto daqui Ganharam todos os prêmios Que almejaram em 2015 A gente trabalhou muito Para isso A gente vinha 3 anos Sempre batendo na trave Terceiro Segundo Esse ano Terminamos em primeiro Só é a conquista De toda a família Com certeza Esse ano 2015 Foi o auge Da minha carreira Então vou continuar Trabalhando Me esforçando Para que em próxima hora Esteja mais uma vez Entre os melhores Esse prêmio aqui Tem homenageado O maior patrimônio Do Cariri Paraibano E do Sertão Pernambucano Minha gente A cultura vaqueira Em 2016 A festa promete Ser maior ainda Se Deus quiser Para o ano A gente vai Conseguir mais apoio Lutar por isso Que é o que eu luto Todo dia E a gente vai fazer Com que a festa Do Vaqueiro do Cariri Fique na história A cidade que tem Um pinto do Monteiro Ela tem que preservar A cultura Parabéns a todos Os vencedores Bom, está terminando O programa Mas antes Eu vou agradecer a você Obrigado mais uma vez Por nos receber Em todo canto Que nós estamos Você nos recebe Sempre muito bem Isso nos deixa Muito lisonjeado E uma parceria Que já existia E que com certeza Vai continuar Por muitos anos Tiago Obrigado Nilson É um prazer Receber vocês Aqui no Parque E a gente torce Para que essa parceria Dure por muito, muito tempo E o Aras agradece Sua presença aqui Em Sergipe com a gente Valeu, muito obrigado Senhor Geraldo Fiquei muito honrado Em conhecer esse espaço Que eu sei que o senhor Tem um carinho todo especial Por ele Parabéns e obrigado Por nos receber aqui Obrigado a vocês E estaremos aqui Com fé em Deus Em fevereiro De braços abertos Para receber Essa turma toda aqui Para a gente brindar Participar Brincar E competir Muito bom Muito obrigado Obrigado a vocês Pelo carinho da audiência Fevereiro 300 mil Parque das Palmeiras Arasfabro José Lagarto Sergipe Cobertura total Da sua companhia do vaqueiro Semana que vem eu volto Me aguarde macho Visse Até lá